Bom dia, minha gente querida! Vida boa, hein, Lolo? Vida boa, hein, Lolo? Ai, gente... Quem diria? Até hoje essas meninas brincam com esse velotrol. Ai, 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 vai cair! Bom dia, Rafael! Bom dia, minha gente querida! O que você tá fazendo aí? Acorda os cachorros, acorda os garotos! Lavando louça, já tá fazendo almoço! Já tá tudo encaminhado, tá? Que hoje a gente vai encaminhar tudo, trabalhar agora de manhã bem muito... Aí a gente vai malhar na hora do almoço, pra deixar as meninas darem um tibum na piscina, lá no Alphaville, né? Exatamente! E que a gente volta, porque as meninas de férias, né, ó... Bichinha de férias, carece fazer alguma coisa, né? Bom dia, meu povo! Dia seguinte já... Tô aqui comendo um mamãozinho já... No pote mesmo, o Rafael cortou o mamão, deixou no pote. Aí eu tô comendo e tomando um café com canela, que é uma delícia. E esse vai ser meu café da manhã. Tinha que ter uma proteína aqui, mas tô morrendo de preguiça de fazer um ovo e tal. Até porque o Rafael, ultimamente, ele tem acordado, tomado café e já ido fazer almoço. Então, eu tava fazendo almoço... E aí, fica muita coisa na cozinha, sabe? Pra eu atrapalhar. Vou ligando aqui o meu computador. Olha a sujeira, gente! Meu Deus do céu! Eu já vou trabalhar. Olha que delícia que o papito está fazendo! Sobrecoxa, batata e cenoura, pra assar. Vou pôr sal grosso. Páprica. Temperinhos. Esse é o vinagrete lá do Rei das Castanhas, que como vocês podem ver, a gente usa para tudo. Fica tudo uma delícia com esse tempero. Vocês têm 10% de desconto lá no Rei das Castanhas, hein? Nosso cupom é o ERAMOS2. Tudo junto. E o segredo, maionese. Depois você vai pôr a mão aí e misturar tudo. Sim. Um alhinho é sempre bom, né? Muito demais. Aí, galera. Delícia! Um almoço, um delícia que não tem erro. Aí, quando é assim, ó, né, amor? Que bota batata, cenoura e tal, aí a gente faz no forno mesmo, né? Não usar airfryer. Se fosse só o franguinho, aí a gente botaria no airfryer. Mas como tem muita coisa, aí pra assar de forma mais uniforme, né? É melhor o forno. Esse aqui, minha gente. Bom, agora eu vou trabalhar. Olha que linda que é a minha capa de fundo. Esse aqui é o meu kit de trabalho, então. Meu computador. E a minha agenda, gente. Maravilhosa. Olha como ela é perfeita. Ela é da Titon Papers, arroba Titon Papers, lá no Instagram. Olha que linda que ela é, que perfeita, maravilhosa. Ela é a agenda, assim, do dia todo, sabe? E aqui no início tem algumas partezinhas, assim, pra você anotar o que você quiser, né? Então, tem o calendário, a lista telefônica, datas importantes, controle financeiro, ó, metas do ano. E olha que legal. Meta e o seu plano de ação, ó. Meta. Tararau. Meu plano de ação. Porque só botar sua meta, gente, não adianta nada, né? Então, tem o controle financeiro do ano inteiro. E pronto, aí começa o ano. Perfeita. Então, todas as minhas demandas de trabalho, eu vou anotando aqui, porque aí eu não me perco. Eu sei o que eu tenho pra fazer, o que eu tenho de pendência, enfim. Os prazos, né? Controlo muito o prazo aqui. Então, é isso. Esse aqui é o meu kitzinho de trabalho. E a Titon também faz etiqueta escolar, gente. Tá bom? Então, vou deixar linkado aqui. Linkado não, né? O arroba aqui. E aí, fala que viu aqui, quem sabe tem um descontinho, né? Quem tem boca vai a Roma. Eu sempre peço desconto em tudo. Então, quem tiver procura aí de etiqueta escolar, vai lá. Minhas artistas! Vocês são minhas artistas! O olho e a boca ficou muito feio. Não ficou não, filha. Você achou? Achei. Ai, que gracinha! Meu Deus! Eu achei lindo. Aí eu vou dar pra mamãe a confeição. Que lindo! E você, Lulô? Tá fazendo uma sopa? Deixa eu ver sua sopa. É um pastel de frango com sopa. Pastel de frango com sopa? Abaixa aí, que não dá pra ver, não. Abaixa, não dá pra ver. Olha que lindo! Muita artista, hein? Minha mãe, um tempo atrás, veio aqui e plantou na hortinha. Aí ela sempre coloca assim, ó, o pacotinho da semente pra saber o que que é. Mas choveu, virou, caiu, aí eu não sei. Mas eu sei que aqui, ó... Salsinha! Salsinha não, porque eu não gosto de salsinha. É coentro. Ou é salsinha? Ah, nem mãe. Você plantou salsinha? Ou foi coentro? Não sei. Vou ter esse tom agar pra vocês pegando aqui em mim. E aí, pantera. Tem que te vacinar, pantera. Faz um ano, em janeiro, que você vacinou. É, tem que renovar sua vacina. Sabia? Sabia? Você vai deixar eu te pegar pra te levar pra vacinar? Ou você vai dar um escândalo? Vai me unhar igual da outra vez. Hum? Não? Sim ou não? Não, né? Então tá bom. E aí, tá, que eu já tô aqui fora pra mostrar pra vocês. Árvore de laranja. Olha quanta laranja. Muitas laranjas. Muitas, muitas. Graças a Deus. Tangerina também, ó. Tanto. Também é questão de chuva que deu. Que está dando, né? Olha o tanto. Ai, gente. Suco de tangerina é o que há. Muito gostoso. Muito gostoso. Manga que esse ano não deu, gente. Que de tanto eu reclamar de manga. Não deu manga esse ano. Se eu peguei cinco mangas, foi muito. Porque elas tão assim, ó. Elas tipo, sei lá. Elas não tão crescendo, sabe? Aí, ela cai ainda assim, ó. Igual essa aqui, ó. Ela cai pequenininha assim, ó. Tá vendo? Elas não tão desenvolvendo, crescendo. Porque tá chovendo e ventando demais, 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 demais. Agora eu vou finalizar o cabelo dessa mocinha. Ela lavou o cabelinho. Vai pra casa da vovó. Passar uns dias lá. O creme que eu uso é esse. Que sempre me perguntam. É este aqui. E a escova que eu uso pra fazer fitagem é esta. Que está cheia de cabelos. Mas ela é bom porque isso aqui dela sai, ó. Essa parte alaranjada. E aí dá pra lavar, sabe? Então, ela é bem higiênica. Então, lá vou eu. Vou finalizar o vídeo de hoje com esta imagem maravilhosa. Olha que delícia. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.